Oi pessoal, hoje é o nosso segundo dia em casa, recebi alta ontem no hospital, cheguei, mas eu não filmei para vocês, nós chegando em casa, tudo como foi, porque eu estava sentindo muita dor, muita dor, depois eu vou contar no meu relato de parto, como está sendo a recuperação, está sendo muito difícil, fiz até uns videozinhos lá para o story, lá agora no Instagram, quem me acompanha por lá deve estar sabendo como está sendo, o Lorenzo está aqui, coisa gostosa de mamãe, muito bonzinho, só chora para mamar mesmo, e hoje eu vou filmar como vai ser a rotina aqui com a gente, agora vai dar 9 horas da manhã, a gente acordou umas 8 e pouquinho, o papai e o Miguel estão dormindo ainda, e eu estou aqui com o Lorenzo, já dei uma masinha para ele, ele está tomando fórmula, porque não sai leite, tentaram de tudo lá no hospital, não teve jeito, e agora está dando fórmula, coloquei para voltar, estou com ele aqui, eu não estou fazendo nada, minha mãe ontem veio para cá, quando a gente chegou do hospital, ela já estava aqui, fez almoço para mim, lhe dei uma passada de pano na casa, falei que nem precisava, porque a casa estava limpa, que eu tinha limpa de sábado, tinha ido para lá na segunda de manhã, no domingo ficou tranquilo, mas ela fez, e hoje, hoje ela não vai vir, vai ficar a gente mesmo, eita, e eu vou mostrando para vocês o que a gente vai fazendo, Miguel acordou, falam oi, 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 de novo, gente, está um grude com esse irmão, um grude, aí o Lorenzo está aqui, vou dar um banhozinho nele, que eu estava esperando o Miguel acordar, mas primeiro eu vou tomar um café, pode, aí ali tem um bolo de banana, que minha mãe deixou pronto para mim ontem, e vou tomar um cafezinho agora, que o Marido está fazendo café lá, aí depois eu vou dar um banho nessa coisa fofa de mamãe, vou dar um banho nessa coisa fofa, Oi gente, hoje é sexta-feira, a gente voltou aqui na maternidade, que é para o Lorenzo vir aqui hoje, fazer uma revisão, e eu também vou passar na médica, porque aquelas dores que eu estou sentindo, né, para ver como que vai ficar, se está tudo certinho, e vamos fazer o teste do pezinho dele, e vamos registrar ele também, porque a gente saiu na quarta e não registrou ele, e o teste do pezinho também a gente passou lá para fazer, só que só fazia com 72 horas, E aí a gente está chegando aqui agora, o Lorenzo está aqui, eu vou virar a câmera para mostrar para vocês uma coisa gostosa, mamando, gente, está desde ontem mamando no peito, graças a Deus, e está aqui, eu estou atualizando vocês direto lá no Instagram, vocês já devem estar por dentro, e gente gostosa, está rindo, estou fazendo cosquinha na bochechinha dele, está rindo, E vou virar aqui, e vou mostrar para vocês como que ele está, de fofura. Ei, ei, tutias, estou aqui, dormindo, eu vim dormindo nesse barulhinho, eu vim dormindo, nesse barulhinho do carro, Que delícia, mamãe, esse balancinho, o ar condicionado, é tão gostoso, aí eu durmo mesmo. O Lorenzo está lá na revisão, ó, está com a pediatra, que ela vai fazer a revisão agora nele, Vamos ver quantos quilos que ele está agora, né, se engordou um pouquinho, porque ele perdeu peso antes de sair, Está lá tirando a roupinha dele, ó. Ali que foi o Santos de Risco, ó, onde eu operei, onde eu fiz o cesáreo, lá dentro. Aí eles já saem dali, mostram a portinha para as famílias que estão aqui, olha ele. Deixa eu ver, é, te gostoso, mamãe. 2,845. Ele nasceu com 2,955. Oi, gente, hoje faz uma semana que o Lorenzo nasceu, E eu vou começar um vlog no dia de hoje, que a gente vai levar ele no pediatra, Miguel vai voltar a rotina de aulas, né, porque semana passada ele não foi nenhuma vez na escolinha. E eu estou aqui, ó, no quartinho dele, ele não está dormindo aqui, ele está dormindo no carrinho, lá do lado da minha cama, é, porque é mais seguro, né, para ele ser muito pequenininho. Aí depois, quando ele estiver malzinho, eu coloco ele aqui, com uns dois meizinhos. E eu estou aqui, ó, eu falei que ia gravar para vocês, mas eu estava se sentindo muito mal. Meus pontos inflamaram, eu estava se sentindo muita dor, então eu não estava conseguindo gravar, fazer nada direito e gravar. Agora eu estou de ontem, de domingo para cá, comecei a me sentir bem melhor, graças a Deus, estou bem melhor. Meus pontos estão começando a ficar bons, porque eu comecei a tomar antibiótico. E eu estou aqui, assim, ó, ó, ainda está bem inchado, muitos gases ainda, estou tomando remédio. Mas, assim, é só essa região aqui que está doendo, da cesárea mesmo, ó. Está vendo de lado para vocês verem, ó. Está vendo? Aí essa região aqui, ó, está bem dura, doendo ainda. Para sentar um pouco dói, quando eu vou levantar, assim, tem que levantar com cuidado. Meu marido está me ajudando bastante, graças a Deus, ele vai ficar 40 dias em casa comigo, que é 20 da licença e 20 de férias que ele pegou. E vai me ajudar aí nessa jornada aí do resguardo, porque está sendo bem diferente do que foi o do Miguel. Mas eu vou mostrar para vocês o Lorenzo dormindo, como que ele dorme lá no carrinho. E depois eu vou mostrar para vocês quando ele acordar, como que vai ser para a gente ir no médico hoje, levar ele na pediatra. A primeira consulta da pediatra. Ele já foi na revisão com dois dias, que teve que voltar lá na maternidade. E ele tinha engordado 100 gramas. A gente saiu na quarta e na sexta eu levei. Até mostrei lá no Instagram. E ele tinha engordado 100 gramas. Aí vamos na pediatra hoje para ver, né? A mesma pediatra do Miguel. E eu vou filmar para vocês ao longo aí. Ó, gente, está escuro. Eu coloquei um pouquinho de flash aqui. Mas eu não quero colocar o flash na minha. Aí eu durmo aqui, ó. E o carrinho fica aqui, assim, coladinho comigo. Olha lá, ele dormindo, ó. Aí à noite eu coloco isso aqui. Mas hoje são 8 horas da manhã. Ele acordou às 6, mamou. E agora são 8 horas. Aí eu coloco esse cortinadinho aqui, ó. E tampo. E ele fica aqui dormindo à noite, ó. Não é ruim para ele, não. Aí ele vai dormir um tempinho aqui, por enquanto. Para ele ficar mais maiorzinho. Tomar o café da manhã. Porque eu acordo com fome, gente. Muita fome. Aí meu marido pega e faz o café para mim, ó. Aí tem café com leite, pão e uma frutinha, uma mãozinha. E ele já está aqui limpando a casa, ó. Ele foi lá para dentro agora. Mas está barrendo. Ele que está mantendo. Meu tio vem, cozinha. Que ele não sabe cozinhar, mas meu tio cozinha. E está lá, ó. E ele limpa a casa, faz as coisas. A maridão está trabalhando, está ajudando. No meu resguardo. Olha quem acordou, gente. Estou aqui tomando meu café, ó. Aí o papai torce para mim, porque estava solando. Estava solando lá, sozinho. Ele não gosta de ficar sozinho, não. Parece que sente. Né, meu amor? Oh, mamãe. Eu vou na pediatra hoje, mamãe. Olha, gente. Coitoso. Ele é tão pequenininho. Ele tem nem 3 quilos, gente. Ele nasceu com 2,955. Aí emagreceu. Aí quando fui na revisão, eu tinha enganado 100 gramas. Vamos ver hoje com o ponto que ele está, né? Mas ele é muito pequenininho. Parece um prematurozinho. E muito gostoso, mamãe. Gente, estava tomando café, ó. Deu nem para terminar, porque começou a chorar no carrinho. Começou a chorar. É pequenininho, mas é bravo. É muito bravo. Aí deixei ele correndo. Tem leite ainda, tem mamão. Mas vou lá dar mamar ele. Depois eu... Eu... Termino. Agora ele está calmo, gente. Aqui, ó. Está aqui mamando. Mas a ferinha é brava, tá? Quando está com fome. É bravo esse bichinho. Não tem tamanho, mas tem braveza. Ai, muito gostosinho. Está aqui mamando, gente. Vou dar mamar ele. Porque eu não gosto de ficar no celular quando ele está mamando. Nem conversando. Ok, gente, ó. Aí, gente. São nove horas. Ele mamou, arrotou. Ficou um pouquinho no meu colo. Acabou dormindo. Aí eu coloquei aqui no berço. E ele acordou. É assim. Coloca no berço. Acorda. Agora eu vou aproveitar que ele está bonzinho aqui. Deixa eu ligar aqui a musiquinha. Ele já gosta. Ele fala que recém-nascido não liga para isso, mas ele gosta. Aí eu vou lá tirar o esmalte da unha. Ajeita alguma coisinha que depois a gente vai ter que sair, né? Eu vou dar o bonzinho nele. Deixa ele aqui, ó. Aqui, tentando escolher uma roupinha para ele para o pediatra. Mas é tudo muito grande. E eu estou com medo da pediatra. Obrigada. Está calor e vestir assim, né? Isso aqui é enorme. Eu estava pensando em vestir essa, só que é muito quente. E é R&N, ó. Mas eu coloquei nele lá em cima, está muito grande. Eu acho que eu vou vestir esse aqui, que ele usou lá na maternidade mesmo. Que é o mais fresquinho. Ele é um tecidinho fresquinho. Olha, gente. É só dar banho que ele dorme. Vou deixar ele dormindo um pouquinho. Depois eu dou mais mamar ele. Olha, as roupas, gente. Isso que eu estou falando, ó. R&N é muito grande. Aquelas da botique infantil, os conjuntinhos, são os únicos que estão dando nele assim, direitinho, sabe? Mas olha, são muito grandes as roupas dele. Muito grandes, sabe? Mas eu vou querer, mamãe. Você vai ver. Eu vou ficar forte, grandão, mamãe. Deixa eu colocar ele no beijo. Quando ele chorar, eu dou um pouquinho de mamar a ele. São 11h10 e o Lourenço está dormindo ainda. Eu já tomei banho, já me arrumei. Estou almoçando aqui, ó. Vou almoçar agora, na verdade. Um arroz, um macarrão. Meu tio que fez essa comida pra gente. O Miguel está aqui, ó. O Miguel vai pra escola hoje, né, filho? Ficou uma semana em casa. Agora vai voltar pra escola. No meio-dia, a gente está indo lá na pediatra. Na consulta, tá? Lourenço está aqui, ó. E Miguel está aqui, ó. Está com raiva. Você não deixa eu ir? Miguel quer ir também. Só que ele tem que ir pra escola. Não! E aí, gente? Chegamos lá da consulta. Lourenço está bem, está desenvolvendo bem. Ela falou pra eu ficar só com o peito mesmo. Ontem ele deu uma dozinha de barriga. Eu achei que era por causa do leite do peito. Aí fui e dei a fórmula. Ela falou que não. Que o leite do peito faz cagar molinho mesmo, né? E tem aqui, ó. E agora eu vou tirar essa roupa dele. Que ela falou que posso tirar também. Que eu fico com medo, né? De ele estar com frito. Ela falou que não. Que eu posso colocar ele com borizinho. Só tem que deixar com meinha. Não precisa de luvinha. Mas eu nem estou colocando luvinha mais. Já tem uns dias já. E pra colocar só a meinha mesmo, posso deixar de borizinho. Agora eu vou lá trocar ele. A gente chegou em casa. E agora eu vou ver aqui o que o meu marido vão fazer. O Miguel ficou na escolinha. Ele vai buscar o Miguel depois. Vai comprar uma vitamina. E... Me desconcentrou o palhaço. Aí vai comprar uma vitamina. Pro Lorenzo, né? Vitamina D que ela passou. Que ele não tá tomando. E eu vou ver se eu faço aqui. Procurar um negócio aqui. Pra fazer um chupi-chup pro Miguel. Pra gente, né? Que tá muito calor. Vou ver se eu acho aqui a sacolinha. Porque com a mudança eu não sei onde enfiaram. Mas eu vou mostrando pra vocês o que a gente vai fazendo. Tá bom? Tá bom? A gente tá aqui, ó. O Lorenzo dormiu. Foi só eu e o marido sentar aqui pra ver um filme. E tomar um sorvetinho, ó. Que ele chorou. Aí o pai foi lá buscar. Vou pegar ele agora. Gente, agora é quatro e meia. Eu e o Lorenzo, a gente dormiu. Aí ele chorou querendo mamar. Acordei, dei ele. Aí ele dormiu de novo. Deixei ele dormindo lá. E vim fazer esse bolo aqui, ó. Primeira vez que eu comprei essa marca, eu vou fazer com o Miguel Gosto de Bolo. E voltou a estudar pra ter uma coisa pra levar na lancheira também, né? Aí eu vou fazer duas massinhas logo. Porque faz rapidinho, acaba. Então vou fazer duas logo pra durar mais um pouquinho. Aí esse aqui, ó. É só dois ovos, cinco colheres de margarina e 50ml de água. Tá vendo? Super facinho, né? Aí como eu tô fazendo duas, eu tô dobrando a receita. Coloquei o bolo lá pra assar e vou fazer um lanchinho aqui, ó. Farinha láctea. Tô com uma fome, a cabeça chega tá doendo. Deve ser fome. Fiz as gelatinas pro Miguel, ó. O marido agora foi lá buscar o Miguel na escola. É longe, gente. É uns 20 minutos daqui lá de carro onde eu trabalho, né? Aí ele foi lá buscar o Miguel agora e eu fiz gelatina aqui, ó. Fiz duas assim nessa vasilha maior. Pra ele e o Miguel comerem em casa. E essas duas aqui pra ele levar pra escola. E aqui eu coloquei leite condensado, creme de leite, maracujá, limão. E aqui tem um resto, é tipo Nutella, um creme de avelã, que eu usei num bolo ainda. Do chá de bebê. Aí, essa aqui, ó. Aí eu vou fazer chup-chup pro Miguel. Só resta achar sacolinhas, porque... Eu, no dia da mudança, eu já revirei essa sacola aqui todinha, não tá aqui. No dia da mudança, eu não sei onde eu enfiei as sacolinhas de chup-chup. Eu sei que tem um monte aqui em casa, mas não sei onde tá. Deixa eu dar uma olhadinha no Lourenço aqui. Tá dormindo até agora, gente. Mamô, mamô, mamô. Tá dormindo, olha que gostoso. A boquinha disso. Tá dormindo, mamãe. Aí, eu tô sozinha em casa com ele aqui. Coloquei aqui, ó, as lembrancinhas maternidade, ó. Aí, deixei mais um pouco guardada lá e vou colocando aos poucos, porque minha amiga veio e esqueci de dar. Então, eu tô deixando aqui pra lembrar. Eu vou aproveitar que eu tô sozinha. Não tem como fazer nada, né? O bolo tá assando. Agora, eu vou ter que ir lá abaixar. Pior que eu não queria abaixar, mas... Eu vou ter que abaixar pra ver o bolo se tá pronto. Porque, como o marido foi buscar o Miguel, aí... Eu não posso esperar ele voltar. Porque ele vai chegar mais de seis horas aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Acabei de dar um banhozinho no Lourenço. São sete horas da noite. E ele tá aqui, ó. Deu uma gofada que gofou todinha. Queria dar o banho mais tarde, mas... Tive que dar agora. Botou o banzinho, mamãe. O Miguel chegou da escola. Já tá ali fazendo as crises dele já. De show. Chegou da escola. Já chegou porque tem atividade pra fazer. Quer ver TV. Eu falei que só vai ver TV depois que fizer a atividade. Aí ele tá chorando já. Miguel, gente. Cadê o Miguel? Chegou, tomou o banhozinho e tá aqui comendo bolo. O Miguel ama bolo. Né, filho? Sim. Come pra fazer sua atividade e você tá perdendo a televisão. Aqui tem... Sabe o quê? Sei não. Tem... Tô aqui, ó. Fazendo atividade com o Miguel. Nossa. Tá, agora vai. E esse? Qual é esse? Olha. Nossa, tá. Anda logo que daqui a pouco o Lourenço acorda. Eu tenho que ir lá, Miguel. Uhum. Vamos terminar isso daqui. Porque depois a gente faz as outras. Tá ótimo. Um monte de atividade. Porque ele ficou em casa um bom tempo, né? Ficou uma semana em casa quando o Lourenço nasceu. Vai. E esse aqui? Como que é? Qual a letra inicial? U. U. Então circulou a letra? U. Muito bem. Agora é só fazer. Isso. Deixa eu ver. Eu vou mostrar pra eles. Não chega perto não, senão eles não veem. Tá. Vamos fazer as outras. Dei uma pausa lá, gente. Tô sentindo muita dor de cabeça hoje. E depois eu volto lá pra fazer o resto da atividade com o Miguel. Não fiz o chupi-chup pra ele porque não achamos as sacolinhas. Reviramos tudo quando o marido chegou. Não achamos. Não sei onde tá a sacolinha de chupi-chup. Com a mudança aí, elas devem ter sumido. Mas eu acho que a gente nem vai fazer nada. Depois eu mostro pra vocês. Eu tô cansada. Muito cansada. É. Mas eu acho que é mais por causa da dor de cabeça mesmo. Mas eu vou catar um feijão agora pra cozinhar. Vou catar um feijão pra cozinhar. São 8h37 já. É pra adiantar porque amanhã meu tio vai fazer o almoço. Não tem feijão. Senão atrasa ele. Senão acaba atrasando ele. Aí eu coloquei o feijão aqui. A gente não dorme cedo mesmo. E coloquei uma roupa do Lorenzo aqui, ó. Eu não tô podendo lavar na mão, né? Então eu coloquei aqui na máquina. Que aí amanhã ele passa pra mim. Já coloco pra estender. E ele passa. Mas eu gosto de lavar na mão, gente. Mas por causa dos pontos eu não vou fazer isso não. Que eu fiz um dia. Meus pontos inflamaram. Agora são 9h30. Agora que eu terminei. Que eu consegui tomar o bolo. Miguel, fecha a porta daquele banheiro. Só deixa a porta aberta. Aí eu não tô afim de comer comida, não. É que a comida que tá ali já tá me dando agonia, gente. Porque fica de esquentar um monte de dia. A gente esquentou isso aqui, ó. Que tinha aí. Tava congelado. Vou comer isso aqui agora. Eu e o Miguel. O marido quer comida. Aí ele vai esquentar lá. Aí nós vamos comer isso aqui, né, Miguel? Você agora eu quero comer? Hã? A pizza. Eu sabia. Pega o seu prato lá. Não, mas você é o seu. Você come isso? Aí eu tomei banho agora. Aí eu acabei de tomar banho agora. A dor de cabeça não passou. Nossa. Tá doando muito a minha cabeça. Muito. E olha que eu dormi à tarde. E mesmo assim tá doendo, gente. Não sei o que tá acontecendo. Eu dei mamar ao Lorenzo antes de ir tomar banho. Ele tá ali com o marido. Ele vai colocar no carrinho agora, ó. Lá, ó. Pra gente comer alguma coisa aqui. E ver se eu deito mais cedo hoje. Porque eu não tô aguentando não. Não sei o que tá acontecendo. Porque minha cabeça tá doendo muito a nuca aqui, ó. Mas eu vou comer aqui agora com o Miguel. Dar esse lanchinho pra ele. Que ele tem que ir dormir. Porque amanhã ele vai acordar cedo pra ir pra escola. Que meu tio vai levar ele pra gente. Vou colocar, meu amor. Aí, gente. Como que ele dorme assim, ó. Do ladinho da minha cama. Tá vendo? Aí aqui, como ele dormiu já. A gente colocou aqui do lado. Mas ele é muito bonzinho. Ele vai acordar lá pra meia-noite. Vai mamar. Depois umas quatro horas da manhã. Só. E depois sete e meia, oito horas. É assim, ó. Estendi aqui, ó. O pindulou lenço. Peguei lá na máquina. Estendi aqui. Essas daqui. Só esse pouquinho aqui, ó. Ai, eu vou lá. Aqui ele acordou. Ele fez cocô. Vou lá trocar ele. Mas me deu uma dor, gente. Agora. Na cesárea. Tô indo, meu filho. Vou lá. Tô com muita dor. Bem, gente. Vou encerrar esse vlog por aqui, tá? Já são dez e meia da noite. Vou colocar o Miguel pra dormir. O outro já tô fazendo dormir aqui de novo. Porque ele acordou, mamou de novo. E agora ele vai dormir. Né, meu amor? E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Já são dez e meia da noite. É que a coisinha fofa aqui recordou. Mamou mais um pouquinho. Agora ele vai dormir direto. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô super cansada. Com dor de cabeça. Começou a doer agora os pontos. Mas eu queria mostrar pra vocês como tá sendo esses primeiros dias aí com o bebê. E vai dar tudo certo. Eu não vejo a hora de recuperar essa cesárea. Porque tá difícil. Tá doando muito. Eu não imaginava que ia ser assim. Pra mim ia ser mais fácil igual a do Miguel. Mas não tá sendo nada fácil. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, meninas. Tchau.